E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Hoje nós vamos tirar muitas fotos, ter muitas ideias, programar um feed, tudo com a cor verde. Pra quem me segue lá no Instagram já sabe que nesse mês de setembro eu tô com o projeto Feed da Ná, que cada uma das fileiras do meu feed terão uma cor diferente. E se você me acompanha por lá, você já viu que a primeira fileira foi a cor branca, mas todo o backstage eu postei lá no meu Reels, então não esquece de me seguir por lá e também já ver todas as novidades. E hoje eu estou trazendo pra vocês o backstage de toda a fileira verde. Então vamos lá com o de trás das câmeras, do meu feed, do jeito que eu monto ele bonitinho. Toda essa fileira branca aqui eu já postei no meu Instagram, então corre lá conferir. E essa fileira verde aqui, que é a próxima, é a que vocês vão conferir hoje. Então eu já peguei fotos, referências que eu quero fazer, o look eu já separei, vou mostrar pra vocês. E também as datas das postagens que eu vou fazer. Este aqui é o meu look pra primeira e terceira foto da nossa fileira. Eu vou fazê-las meio parecidas, então é por isso que eu vou repetir o look. E olha só, é uma camiseta que ela é bem compridona, ela é bem leve, então eu vou pôr uns shorts por baixo, vai ficar bem confortável, sabe? E aqui embaixo eu vou usar esse sutiã, que ele é verde. Ele é o verde, o tom que eu quero fazer da fileira. Mas não vai ficar nada vulgar, principalmente porque eu quero mostrar as alças aqui, ó. Tá vendo? Nas fotos, vai ser um detalhe. Então, esse aqui vai ser o nosso look. E esse ficou o nosso cenário. Como eu mostrei pra vocês lá na fileira branca, no Reels no Instagram, eu coloquei um lençol de cama, isso mesmo, gente. Da outra vez, eu coloquei ele lá no sol, na varanda do meu quintal. Só que como hoje tá um dia nublado, sem sol, com muito vento, eu não quis arriscar. Então, eu coloquei no meu quarto. Pra gente começar a primeira foto do feed, eu disse pra vocês que os detalhes são muito importantes. Então, olha só, minha pulseirinha tem detalhes da cor verde. A minha unha também eu pintei com esmalte verde. Gente, sério, é tudo muito pensado. O sutiã, que nem eu tinha falado, tem a alça verde. E eu coloquei essa camisetona pra dar um look mais leve, mais suave, pra poder combinar com o lençol. E, além disso, eu peguei essa flor aqui no meu condomínio. E, gente, ficou muito legal. Ficou, tipo, com um ar bem leve, bem delicado. E essa era a essência que eu queria passar pras fotos. Então, a gente começou a fazer as poses, eu quis fazer um negócio mais de costas. Porque meu cabelo tava mais leve, o conjunto em si, sabe? Então, acompanha aí pra você ver como ficaram as primeiras fotos. Tem outro bicho! E como uma boa organizadora de feed pra segunda foto, eu quis fazer foto apenas com detalhes. Então, o que que eu fiz? Fiquei com o mesmo look, só que eu quis focar na flor e no meu vestuário mesmo, com o lençol lá atrás. Pra deixar uma coisa mais leve, sabe? Nem sempre a gente precisa de uma foto com o nosso rosto no feed. Pode ter, sim, alguns detalhes e objetos. Prontinho, gente! Duas fotos da nossa fileira verde já foram. E, ó, essa plantinha aqui é uma primavera branca, pra quem quiser saber o nome. Eu achei que ela ficou muito delicada. E, tipo assim, eu já comentei pra vocês no outro vídeo, mas a ideia é trazer mais cor, né, pra cada fileira. Só que, ainda assim, como vocês estão vendo, o fundo é branco, a minha roupa é branca, a flor é branca. Mas o que vai tornar a fileira marcante, sabe? Pela cor, ainda assim, harmonizado ao todo, são aqui as folhas, o cabo verde, a unha verde, a pulseirinha verde. Sabe, gente, é tudo fundamental pra gente poder montar essa harmonização das fotos. E, sério, ficou uma graça. Não vou nem... A gente não vai jogar essa planta, né? Pelo amor de Deus. A gente vai botar num potinho com água muito fofo. E, sério, dá pra experimentar de tudo. Dá pra fazer como foto de detalhe, que nem aquela que eu coloquei aqui. Ou você pode fazer no chão com algum objeto que você quer falar na foto, sabe? Nossa, a gente tem uma opção absurda de fotos pra fazer isso. Tchau, plantinha! Então, vamos lá pra nossa terceira foto, que é, na verdade, a segunda foto da fileira, né? Que é a do meio. E, ó, gente, a ideia é fazer um editando com a NAC. Se você ainda não segue no Insta, você não sabe o que é esse quadro. Esse quadro, a gente tem sempre um post no feed, fazendo uma edição muito diferente. Não é, tipo, só colocar um filtro, sabe? É, tipo, fazer alguma coisa maluca, tipo, com movimento com objetos, sabe? Então, a ideia desse post do meio da fileira do feed é fazer um editando com a NAC. E, como é a fileira verde, eu peguei esse macaquinho aqui, ó, que vocês já viram em vlog, já usei em evento pra sair tudo. E eu vou deixar ele meio jogado assim, ó. Por que que eu botei a blusa branca se é o feed verde? Porque o branco é neutro, né, gente? Então, vai ajudar a dar o toque, né, a referência pro verde, ó, que tá bem aqui, ó. Tá até combinando com a minha unha, que eu já tinha falado pra vocês na nossa outra foto. E eu prendi o cabelo pra ficar um pouco diferente, né, gente? Isso é uma outra coisa muito importante pra foto. Seja diferente, sabe? Falta ter pra usar. Então, tipo, ai, nunca usaria esse look numa festa, mas numa foto diferente eu não usaria. Vai lá e usa, sério. Enfim, esse daqui é o nosso look. E eu vou usar o mesmo cenário, porque, né, gente, parede branca, na verdade, lençol branco, e vai deixar o feed mais ainda humanizado, porque, tipo, todas as fotos estão com o mesmo fundo, então isso vai deixar que fique o mesmo tom, sabe, das paredes. Eu só vou dar uns toques com os objetos, com as edições, é isso que faz toda a diferença. Eu só vou dar uns toques com os objetos. Então foi isso, meus amigos lindos. Todas as fotos foram editadas com o meu preset, que é o NG preset, está vindo a R$12,90. Se você ainda não sabe disso, tem um vídeo aqui no canal de como eu edito as minhas fotos. E se você quiser adquirir o meu preset de edição, é só me chamar no direct lá do Instagram. E, bom, gente, eu não vou dar mais spoilers, por exemplo, do Editando com a Ná, do que que eu vou fazer nessa paredinha aqui, ó, o que que eu vou fazer comigo na edição, porque vocês vão ter que ver lá no meu Instagram. E também outros spoilers da montagem do feed em si, mas eu mostrei pra vocês todas as etapas das fotos. Eu já disse também naquele último vídeo do canal de como planejar o feed, as datas de postagem, como que eu faço pra pensar, né, tipo, que nem vocês viram, teve uma foto mais de longe, outra mais de corpo, outra mais de objeto, detalhe, é tudo uma coisa que tem que dar uma alternância, sabe, pra deixar o seu feed muito legal. E, ó, já comentem aqui embaixo qual vai ser a cor do próximo feed, né, da próxima fileira que você acha, porque, assim, eu tô muito animada pra fazer essa próxima fileira. Ela vai ser de uma cor que eu amo, acho que é uma das minhas cores favoritas, então eu tô bem empolgada. E é isso, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra não perder, porque vai ter backstage das fotos de todas as cores, de todas as fileiras. E, é claro, vai deixando o seu like, porque me ajuda demais aqui no YouTube. e compartilha com seus amigos, não é mesmo? É isso, gente, muito obrigada!